Marcelo Nobito Vai de aloca, eu sei que cê gosta das erras que eu tenho na minha mochila É que lá no pé de jaca só vende da braba que faz delimbra Escolhe o lança do bom, escolhe a cor da balinha Tá combinando com a lupa, essa água colorida Bala de ferro nos top, X9 e talarica Aqui não é bagunçado, se tiver no erro você tá fodido Tô gelo no copo, uma de dez na seda Sinto da Versace, complemento jeans Fazer capurando, olhou de cara feia Mano, esses cara não gostam de mim O lança do bom, duas parangas, um smoke marrom Funk mano, vai subir o balão Eu olhei pra ela e ela gostou, você rima bem Depois perguntou, da onde cê vem e da onde eu vou Se eu tinha espaço naquela, doublou Nego, eu respondi pra ela, olhei no olho dela Onde tiver blanche, me levou Nego, deu novela e todos pensam aquela Com aquele papo de amor Nego, acende a vela, eu olhei pra ela Só de lingerie, me chamou Tirando uma foto, segurando o beck Que o bico sujo aumentou Tipo, começa agatando É que esse moleque, ele não tira o cigarro da boca Cara, ele usa droga Só pegou porque tem carro Fuck mano, eu sou FW, tá ligado? Escolhe o lança do bom Escolhe a cor da parede Tá combinando com a lupa Essa água colorida Bala de ferro nos copos X9, tá rica Aqui não é bagunçado Se tiver no berro, você tá fodido Tô gelo no copo, a de 10 na cega Segunda, versátil, complemento, jeans Você caburando, olhou de cara feia Mano, esses caras não gostam de mim?